Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal MR Fernandes, meu nome é Matheus e estamos aqui com mais um box e mais teste de memória RAM do Aliexpress Vocês já viram na capa aí né? 3 memória RAM da Glowey, 262.666 MHz, é isso aí, e como vocês viram na capa lá, foi pago somente R$142,00 em 3 módulos, 24GB Vamos abrir aqui, a gente já confere certinho, já vai para as instalações e teste, chegou bem rapidinho, o mais legal, não fomos taxados, passou sem taxa também, memória é bem difícil de ser taxado né, pacote pequeno Tá aqui ó, 3, elas não vieram junto, vem cada um na sua embalagem né, vocês podem estar conferindo, e é isso aí galera, memória bem legal A informação bem importante, no caso, sempre tem promoção né, hoje é domingo, véspera, dia dos namorados, amanhã vai começar uma promoção bem legal lá no Aliexpress Vários cupons, o que acontece, essa memória estava, nós pagamos R$142,00, se a gente pegasse duas memórias, elas iam sair por R$148,00 se eu não me engano Daí tem aquelas promoções que a gente fica esperto na Aliexpress, que você inclui mais uma, daí o valor sobe, daí você consegue o cupom da loja E daí no fim, depois de colocar no carrinho ali para o pagamento, tem o desconto e caiu para R$142,00, então aqui ó, 24GB por R$142,00, bem legal Eu vou abrir as memórias aqui, elas vieram lacradas, para a gente conferir as informações certinhas Vamos tirá-las da embalagem, para a gente conferir certinha Já estou tirando aqui, já estou vendo um ponto negativo aqui, que não está me agradando muito, mas a gente já volta a falar né Tem esse problema, a gente pega essas promoções, esses preços baixos, porque, nem eu falei para vocês, saiu menos de R$50,00 cada memória Então, nem tudo são flores né, aqui como vocês podem ver, a câmera aproxima aqui ó, vamos ver se vocês vão perceber o que está acontecendo aqui Que já, eu não fiquei muito contente, aí temos aqui ó, veio ó, vamos ver se o foco vai ajustar Está aqui as memórias, as duas aqui, vieram com o PCB preto, ficaram o PCB preto, com o dissipador todo branco Porém, a terceira aqui ó, ela veio com o PCB verde galera, infelizmente aqui ó Provavelmente pegaram lá uma queima de estoque, colocaram no dissipador e mandaram Mas, é um risco que a gente corre né, pode ser, se alguém aí comprou as três e veio tudo preto, aposta aí Deixa, dá um feedback para nós, e é isso aí ó Ação, não é aquele dissipador que pega toda a memória, que fecha aqui a lateral, não é um dissipador mais simples aí ó Vamos focar aqui na, nas informações aqui Como vocês podem ver, a memória é de 8 GB né, DDR4, 2666 MHz né, 1.2 E está aí, as três são assim, até essa aqui com o PCB verde é a mesma memória Infelizmente essa aqui veio com o PCB verde, mas, vamos instalar as três lá, ver se vai reconhecer normal Vamos ver como elas vão se comportar, e vai entrar um teste em jogos lá, vamos ver se vai somar os 24 GB, se vai ficar legalzinho Beleza, eu vou instalar lá, e a gente já volta Galera, já estamos aqui de volta então né, um bom sinal Já instalamos as memórias aqui, os três módulos da Glow né, de 8 GB cada um Bom sinal que deu vídeo, já reconheceu tudo certinho Como vocês podem ver, está as três instaladas ali ó, não sei se a câmera vai focar A primeira ali de cima para baixo, que está perto do processador, é a com o PCB verde E as outras duas que veio com o PCB preto lá né, que a gente, infelizmente, desagradou um pouquinho nessa questão Ali elas estão em Dual Genium né, essa placa aqui ela só aceita Dual Genium Então, ficou no A2 e B2 fazendo Dual Genium, a primeira aqui em cima do PCB verde Teoricamente, quando as duas 16 faltar, começa a pegar um pouco dela Mas isso não vai influenciar em nada, beleza? E aqui na BIOS, como vocês podem ver ó Deixa eu mostrar aqui Reconheceu as três como Glow né Apareceu aqui ó, como eu falei para vocês, A2 e B2 fazendo Dual Genium E a PCB verde nós colocamos no primeiro slot Importante que as três reconheceu né, reconheceu com 8 GB 2.666 MHz cada um Ativei ó, fiz MP aqui Deu a CP, na verdade aqui é BIOS da AMD né, da ASUS Aqui ó, vocês podem ver ó Aqui está o CL, a gente já vai conferir lá no CPU-Z Tranquilo, vamos salvar aqui E vamos lá para o Windows Agora já estamos aqui no Windows né, no Gerenciador de Tarefas Aqui na aba Memória, como vocês podem conferir Está aqui ó, reconheceu os 24 GB Na velocidade aí de 2.666 MHz Slots usados né, três slots de quatro slots E é isso aí ó Beleza, agora a gente vai lá no CPU-Z fazer mais uma conferência E agora já estamos aqui no CPU-Z Para né, extrair mais algumas informações Já estamos aqui na aba Memória Como vocês podem conferir né DDR4, reconheceu os 24 GB também Que nem eu falei para vocês, está fazendo Dual Genium né No slot A2 e B2 Daí no slot A1 vai utilizar conforme a necessidade Aqui ó, 1333 MHz É normal, sempre a metade né Aqui a gente faz sempre vezes 2 Que vai dar o 2.666 Aqui algumas latências E aqui na aba SPD Que a gente já vai conferir uma informação também Que desagradou um pouquinho Não vai influenciar muito né Memória de baixo custo A gente pagou bem barato Mas a gente já vai falar sobre ela Aqui ó, XMP ele aceitou É a memória single rank né Os modos estão todos um lado só Como vocês podem ver aqui em cima ó Vamos conferir o slot 1 Lembrando, não sei se vocês lembram O slot 1 é a memória que veio com o PCB verde Tudo normalzinho, reconheceu aqui como glowing né Aqui as latências, 19 Vocês podem estar pausando se quiser Então vamos guardar essa informação aqui Slot 1 é a memória com o PCB verde E aqui fala que é o chip da Micron Technology Bem legal, um chip legal né Então o PCB verde não influenciou muito Agora nós vamos conferir as outras duas Que vocês lembram, está no slot 2 né E aqui já começa ó Já mudou as latências E aqui é o chip da memória Que está no slot 2 ó Narnia Technology Então Não vai influenciar muito acredito E agora vocês vão ver aqui Aqui está no slot 4 Mudou novamente ó Micron Technology Então Fazer o que né Essas coisas acontecem Uma hora de baixo custo Pegamos uma promoção bem Bem contra lá Saiu menos de 50 reais Cada memória Então Não dá para exigir muito né E é isso aí Agora eu vou Vou abrir um jogo aqui Vamos testar no Arzone E eu vou pegar e vou Vamos abrir o OBS Vamos jogar um pouco Fazer uma gameplay lá né Só que vamos gravar A tela com o OBS Monitorar com a MCF Terminal Vai consumir um pouco mais de memória E é isso aí né Vamos testar no 266 mesmo Futuramento talvez Não é fácil um vídeo aí Tentar fazer um overclock nela Ou subir um pouquinho Essas frequências Mas hoje vamos testar Normal assim Beleza A gente já volta lá no jogo Capturando a tela com o OBS Para consumir um pouco mais de memória Galera Então é isso aí ó Estamos aqui no Arzone Testando a nossa Memória da Glow Os 3 módulos de 8 GB Está em 266 MHz Não alteramos em nada né Está no crock base dela E está saindo bem galera Está utilizando pouca coisa Ao longo dos testes Vocês vão ver que não vai passar de 11 GB e pouco aí Vai ficar nessa casa dos 11 GB Raramente vai chegar nos 12 Está saindo bem legal Nós estávamos utilizando Nesse kit aqui de teste Aquela Glow A da Jaser né 3600 MHz Aquela Black Não estou notando diferença Em relação a esse kit aqui Está se comportando do mesmo jeito Então está saindo bem legal Memória barata e custo benefício Logo talvez a gente vai fazer Um vídeo de teste dela Subir os Mega Haird ali Fazer um leve over crock Alterar um pouco o CL Ver se tem uma melhora Mas hoje está saindo bem legal No crock padrão Também vamos testar no kit Vizinho futuramente né No Zio Fazer Tentar um triple channel Lá no Zio Como são 3 modos Ver se tem um desempenho melhor E é isso aí galera Está saindo bem legal Até as memórias Memória baixo custo Bem em conta Bem tranquilo A geograbilidade está bem legal Vamos deixar elas nesse kit Nosso aí por um tempo Vamos estar utilizando Ela acompanhando Para ter uma ideia Da durabilidade E peço a vocês aí Que tem essa memória Quem já comprou Já tem um tempo aí Deixa nos comentários Quanto tempo você tem Se você gostou Se já faz bastante tempo Que utiliza E se alguém também comprou Infelizmente veio com defeito Comenta aí É bom deixar esses comentários Um feedback Para a galera Que até que vai comprar Está pretendendo comprar Agora nas promoções Beleza galera Se gostar do vídeo Deixe um like Peço a vocês Se inscreva no nosso canal Ajuda a gente a crescer E fortalecer o nosso canal E é isso aí Beleza Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo